Atenção para essa notícia aqui que está no portal do MSN. Regras do PIX mudam a partir de 1º de novembro. A partir de 1º de novembro, o PIX terá regras mais rígidas para garantir a segurança das transações e impedir as fraudes para valores superiores a R$ 200,00 e só poderão ser feitas em um telefone ou de um multador já previamente cadastrado pelo cliente da instituição financeira no banco, com limite diário de R$ 1.000,00 para dispositivos que não forem cadastrados na instituição financeira. O Banco Central esclarece que essa exigência cadastrada só valerá para novos dispositivos, aqueles que nunca foram usados para fazer um PIX. Mas os dispositivos que já utilizam, nada muda. Além dessa novidade, as instituições financeiras terão que melhorar as tecnologias de segurança. Deverão adotar soluções de vivenciamento de fraude ao diminuir as transações com PIX. Ele vai ter que prestar atenção em todos os PIX, o banco. Aqui nós temos um vídeo aqui na Jovem Pan News, colocou aqui explicando a situação. A gente vai ter a segurança dos usuários. A Luciana Verdolim está conosco para trazer todas as atualizações sobre essa informação. Então a expectativa, né, Luciana, a gente sabe que o PIX, ele atraiu aí, ele caiu no gosto dos brasileiros, principalmente aqueles que recebem também, porque não contam mais com aquelas taxas das maquininhas. Então a gente sabe que o comércio está se adaptando, dando desconto justamente para quem paga em PIX. E aí, mas é claro, infelizmente, muitos golpes também. Muito boa tarde, seja sempre bem-vinda, Luciana. Boa tarde, Matos, boa tarde a todos. Olha, o brasileiro gosta do PIX, está aposentando dinheiro, utiliza muito. E até por conta disso, o Banco Central admite que é preciso inovar, é preciso ficar atualizando sempre o sistema para evitar fraudes. Muito bem, vocês podem acompanhar aí no site da Jovem Pan News, vocês vão ver essa notícia lá.